Salve! Salve, baseado! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, manos, hoje eu vim aqui fazer três coisas, três coisas. Primeiro, sortear a carambite para as pessoas que usaram o meu cupom, o sorteio mensal do mês de agosto. Na verdade, vai ser a última coisa, mas é o primeiro ponto. Primeiro a gente vai abrir as cartas e depois a gente vai parar lá. A segunda coisa que a gente vai fazer hoje, eu vou anunciar para vocês o sorteio para quem usar o meu cupom do CSGO.net do mês de setembro. Top, top, top. Vai ser um sorteio, velho, que pra mim vai ser top. E a terceira coisa, que na verdade é a primeira, a gente vai abrir caixa. A gente vai padrão, padrão, padrão. E lembrando, sempre que você for depositar, deposite usando o cupom Saulo, que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Além disso, você usando o cupom Saulo, você participa dos sorteios mensais, que mano, vale muito a pena. Inclusive, nesse mês, você pode tentar ganhar aí uma das 10 facas que eu vou sortear. Também tem a extensão do Saulo aqui no CSGO.net. Para você ter esta extensão, é só você instalá-la no seu navegador. É muito fácil, velho. Aí, Saulo, onde que está o link dessa extensão? Está aqui, velho, na descrição dos vídeos. E outra coisa que a extensão também faz é mostrar a probabilidade, profite nas caixas. No caso, a minha caixa tem 22% de chance de vir coisa boa, que é uma porcentagem boa, velho. Se a gente for comparar com a porcentagem que a Valve dá, a Valve, se eu não me engano, para ver uma coisa que compensa é tipo 3%. Nem isso. Então, tipo, aqui é 22%. Tem caixa que chega a ser 30%. Se você procurar bem, você acha umas caixinhas com 30%, 30 e poucos por cento de chance de profite. Eles falaram, mano, que é a melhor caixa para tentar ganhar uma skin muito cara. A chance de vir profite nela é 15%. 15%. É uma caixa que custa 3 dólares. Porém, dentro desses 15%, Alpe Dragon Lore, Alpe Gangneer, Alpe Prince, Alpe Medusa, Alpe Fade, Lightning Strike, Onitaid, Azimov, Containment Breach, Wildfire, Hyper Beast. Então, tipo, é só coisa absurda. Vamos abrir algumas vezes aqui a caixa de Alpe, então. Vamos ver se vem alguma coisinha legal. Vamos ver. Salom, abri 4 Hyper Knives hoje e vieram 3 facas. Aí, ó. Aí, ó. Fala do CSGO, NET. Ó, a Fever Dream valeu a pena. A gente pagou 3 e veio uma skin de 7. A gente gastou 30 e poucos dólares e veio 25. 35 e veio 24. 35 e veio 22. Vamos ver se a gente consegue ganhar alguma Alpezinha rara. 23. 15. Agora foi a bala. A gente perdeu 20 doll numa abertura. 17. 16. Puta que pariu! A gente ganhou uma porra de uma Alpefade, irmão! Eu tô em choque, velho. Eu vou tentar pegar ela aqui. Ai, tá com problema as trocas na Steam, velho. Ai, por que logo agora as trocas na Steam estão com problema? Ai, meu Deus! Ai, mas vamos esperar. Até o final da live eu vou pegar isso aqui, velho. Até o final da live eu vou pegar isso aqui com certeza. Só pra vocês terem uma noção. Eles, cara, olha só. A probabilidade de chance é de 0.0029. Tem que vir um número entre 9.998.891 até 9.999.117. A gente tinha aproximadamente mil números dentro de 10 milhões pra ganhar essa Alpefade. Se tivesse vindo um pouquinho mais pra cima, teria vindo a Alpe Medusa. Ai, meu coração! Vamos continuar aqui, velho. A chance de vir outra é absurdo de difícil. Mas existe um mundo, velho. Existe um mundo. Vamos, vamos, vamos. 23. Nossa. Aparece vermelho e já entra em choque. Deu bom de novo porque veio aquela dali. Bora. Headline. 50 dólares. 26. 16. 42. Deu bom. 36. Deu bom. 22. Deu bom. Deu bom, não. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Puta que pariu, velho. Eu vou infartar. Ele ganhou aquela faca ali na butcher, velho. Não, mas pelo amor de Deus. Essa caixa aqui tá quebrada. Volta na de Alpe. Eu vou voltar na de Alpe, velho. Mumba. Alpe Grafite. Alpe Grafite. E a Alpe Grafite, clã, fica vendo. Fica vendo o que a Alpe Grafite vira, irmão. Ah, eu fui. Puta, perdi a porra da Alpe Grafite, velho. Batalhamos pra caralho pra conquistar essa Alpe. Mano, eu já ganhei a Alpe lá, né, velho. A gente tá querendo fazer milagre. Fazer outra... Virar outra Alpe, velho. Tem demência? Mano, 240 dólares. Eu vou abrir uma caixa de luva que eu tô querendo, velho. Eu tô querendo, tô querendo. Tô querendo uma caixinha de luva, velho. Ah, 150, não foi tanto a Alpe, pelo menos. Ah, olha ela. Fui, já fui. E agora, clã, ó, a gente ganhou a Alpe Fade. Eu vou deixar a Alpezinha aqui guardadinha. Bugou aqui. Bugou ainda. Ainda pra melhorar, bugou ainda. Mas tá aqui, ó. Tá verificando, não sei o que, não sei o que lá. Boa. Clã, está decidido o sorteio do mês de setembro. Serão 5 a casa aquecimentos de aço. O valor de 111 dólares. Que dá mais ou menos 600 reais na Steam, ou até um pouco mais. Isso dá 3 mil reais só de AKs. Essas AKs podem vir de maneiras diferentes. Eu tenho 3 tipos de AKs diferentes pra vocês verem. Essa daqui é Field Tested. E ela veio com muito azul em cima. Vocês podem ver que o pente dela tá muito dourado. E em cima dela tá muito azul. Essa AK tá perfeita, maravilhosa. Ela tá com float 0.16 ainda. Tipo, é top, é top essa casinha. Eu tenho também a AK-47 Gold Jam. Ela é a única Gold Jam mesmo. Assim, que tipo, no site está escrito que é Gold Jam. É a 219. É a tipo, a top 1. E essa daqui é uma mini malware. Pode ser que uma das AKs que eu pegue venha Gold Jam. A pessoa que ganhar ela também tá bem demais. E essa daqui eu peguei esses dias no site. Tá vendo que o pente dela tá full blue? Só que essa daqui já é longe da realidade que eu vou sortear pra vocês. Porque essa daqui é uma veterana de guerra. Ela é inferior à que eu vou sortear pra vocês. Então vocês podem ver que ela tá bem escura. A que vocês vão ganhar vai tá mais ou menos nessa cor aqui, assim, de claridade. Tá vendo? Ela fica bem top e tal. Agora, essa daqui tá muito escura. Então essa é inferior às que eu vou dar pra vocês. A que eu vou dar pra vocês vai ser mais nova. Porém, pode ser que venha com essa quantidade de azul no pente que é top demais. E manos, decidi aqui a faca com a galera do chat. E velho, vai ser melhor do que eu imaginava. Como que vai ser as outras 5 facas? Não vai ser 5 facas iguais. A gente vai pegar uma Nômade de 140 dólares. Uma Survival de também 140 dólares. Uma Classic também de 140 dólares. Uma Ursos de 127 dólares. E a galera preferiu, dentre essas outras opções, a Flip. Então vai ser a Nômade, a Survival, a Classic, a Ursos e a Flip. Ó, a Nômade Club provavelmente vai vir o Well Warren. E a Nômade mais barata, o Well Warren, é 803 reais. E vamos dar uma olhadinha em como possivelmente ela deve vir. E como vocês sabem, a Casey Harned vem ou dourado, ou azul, ou cinza. Nesse caso, veio com a predominância de azul nessa Nômadezinha lindíssima. Então ela pode vir mais ou menos nesse estilo. E quem ganhar, porra, tá estourado. Vamos pra próxima faca. A Survival, pelo preço, provavelmente deve vir bem desgastada também. E o valor dela é 777 reais. Eu já somei aqui na calculadora. E eu tenho uma faquinha dessa. Possivelmente não vai vir igual a minha. Porque a minha é simplesmente maravilhosa, velho. Pelo valor da Classic, ela também vai vir aqui o Well Warren, provavelmente. E eu também tenho a Classic pra mostrar pra vocês, velho. Pode ser que ela venha nesse estilo. A minha tá blue jam na metade da faca inteira. Essa minha, no caso, ela é field tested. A que eu vou sortear pra vocês é o Well Warren. Que vai vir nesse estado aqui, ó. Dessa faca. A Ursus, pelo valor lá do site também, 765. Vamos dar uma olhadinha aqui como provavelmente ela vem. Aí, clãs. Pressionei uma Ursus aqui. Se liga. Imagina se a faquinha que eu sortear pra vocês é nesse estilo. Mano, o pattern dessa faca tá maravilhoso. Olha isso. Caralho, ela tá meio que dourada e entra azul. Depois fica dourado de novo. E tá bem dourado e bem azul. Caralho, eu pirei nessa faquinha, velho. Eu pirei nessa faquinha. E, manos, a Flip, pelo preço, pode ser que ela venha a field tested. Que é o mesmo preço da veterana de guerra. Acredito eu que ela vai vir a field tested mesmo. E vamos dar uma olhada dentro do jogo como que ela provavelmente vai vir. Possivelmente, melhor dizendo. E, manos, olha a flipzinha que eu achei pra inspecionar aqui pra vocês. O play side dela tá full blue. Que louca, velho. Muito linda mesmo. Pode ser que a faquinha venha desse jeito, papito. E somando o valor das facas, fica 4 mil reais, mais ou menos. Vamos arredondar pra 4 mil. Mais os 3 mil das acaças. Ou seja, vai ser 7 mil reais sorteado pra vocês em 10 skins. Então, cada pessoa vai ganhar uma skin de mais ou menos 700 reais. E agora, clã, eu vou sortear a carambite. E depois que eu sortear essa carambite, eu já vou criar o formulário das 5 facas e 5 acaças pra vocês do mês de setembro. Vamos lá, rapaziada. No total, foram 3.809 respostas. Isso não significa que são 3.809 pessoas participando, tá? Isso significa que foram 3.809 entradas. Porque uma pessoa pode ter depositado mais de uma vez e mandado várias respostas. Só que tudo isso é consultado depois. Vamos lá, vamos ver o número que vai ser sorteado. Generate 3.645. Vamos ver quem é o Felizardo. Thiago Freitas. Ele usou o meu cupom 3 vezes. Os 3 foram em agosto. Ele depositou 3 dólares. Depois ele depositou 1 dólar. Depois ele depositou mais 1 dólar. Agora a gente só precisa ver mais uma coisa. Quantas prints ele mandou. Se ele tiver mandado 3 prints e tiver usado realmente 3 vezes o cupom, maravilha. Ele mandou 5 vezes. A gente tem que consultar se ele usou 5 vezes. A gente tem que consultar. Vamos ver se as prints foram iguais. Só para a gente ter 1, 2, 3, 4 e 5. São prints diferentes. Temos um sonho aí de ele realmente ter depositado as 5 vezes. Parece que sim. Parou. Parece que ele depositou mesmo as 5 vezes. A gente tem que ver se o perfil dele é o mesmo perfil que está da Steam. Maravilha, a Steam dele aqui. Thiago Freitas. Maravilha, tranquilão. Ó, não tem muito skin. Na verdade, as skins que ele tem são bem baratas. Talvez pode ser a primeira faca dele. Entramos aqui na conta do TH. Vamos ver se ele realmente depositou. Se ele depositou as 5 vezes, GG. 1, 2, 3, 4, 5. Parabéns, lindão. 4 mil reais, papito. Por que quando eu digito carambite aparece a Talon? A Steam identifica que carambite é a mesma coisa que Talon? Na Steam, velho. Carambitezinha. Só vou inspecionar ela a última vez no meu inventário que agora ela é sua, velho. Olha que carambite top sua, irmão. Criei aqui o formulário do mês de setembro, clã. 5 facas mais 5 AKs no valor de 7 mil reais. Essas são as facas. Eu só peguei a imagem da Steam mesmo para colocar aqui nela. Não significa que elas vão vir tipo toda dourada assim, com um pouquinho de azul assim. Vão ser 5 facas que eu vou pegar nos próximos vídeos aqui, eu vou pegando essas facas. E a 5 AKs que também nos próximos vídeos eu vou pegando. Então fica atento no canal para ver como que elas vão vir. E o link desse formulário já está na descrição. Se você quiser participar, é só entrar no site sigol.net, usar o cupom SAULO e mandar print nesse formulário que está na descrição. Então meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do Saulo para todos vocês. E fui! Tamo junto, men! Tchau, tchau!